Estamos de volta, hoje recebendo aqui a Paula Oliveira, Felipe Araújo aqui com a gente. Olha, hoje é quinta-feira, dia de voltar ao passado, então a gente separou uma volta ao passado pra você. Olha lá, tá? Olha só, não é uma foto, não é um vídeo, são nove imagens que tem a ver com a sua história. A gente selecionou alguns personagens que você fez, a gente começou com Belíssima de 2005 com a personagem Giovanna, depois a gente vai pro Profeta em 2006, a sua primeira protagonista, a Sônia, depois Cama de Gato em 2009, a primeira vilã, Verônica, na época aquele olhar assim, malvado, Insensato Coração com a protagonista, Marina, depois Amor à Vida em 2013, a Médica Paloma, e aí em 2015, na série Felizes para Sempre, a icônica Dani Bond, olha só que maravilhosa, também em 2015, Além do Tempo, mais uma vilã, a personagem Melissa, em A Força do Querer 2017, a Major Geisa, e em A Dona do Pedaço 2019, interpretou a influenciadora digital Vivi. Gente, que delícia! Acho que eu nunca tinha visto assim. É, todas as caracterizações, os olhares, as expressões, você relembra? Porque o amigo tava tirando uma foto do telão, veja bem, que tão diferente que é pra mim. E relembra, assim, quando você olha, assim, alguma sensação, algumas emoções de algum momento que... Ai, tanto aprendizado aí no meio, tantas conquistas, nossa, é uma delícia de ver assim. E é engraçado de ver as diferenças, né? Porque pra mim é muito diferente, pra mim é uma construção real, de uma personalidade, de tudo, de corpo, são, né? Eu vivi essas pequenas vidas esse tempo, mas quando olho assim, eu consigo perceber essa diferença, E mesmo naquela imagem, né? Numa imagenzinha pequena. Isso eu acho muito bacana. Bom, só numa imagem você... A gente volta pra aquela novela e a gente volta pra aquele personagem. E volta pra essas pequenas histórias, pra todos os detalhes que a gente dá pra cada personagem. E quantas pessoas você tocou com cada uma dessas histórias diferentes, né? E o quanto faz parte da minha vida até hoje, né? A gente tava falando da Vivi Guedes, que eu comecei aqui, fiz a primeira cena aqui no programa, mas é a minha vida, vocês colocaram a minha vida profissional ali em ordem. Em alguns dos papéis, pois é. A gente fez o seguinte, a gente destacou dois trabalhos. Não porque foram melhores ou que a gente gostou mais, mas porque a gente sempre tenta achar uma identificação. E nesses dois trabalhos, a gente queria que você imaginasse quem que pode ter te mandado uma mensagem, que esteve com você em 2005, na Belíssima, e esteve com você em 2015. Ai, meu Deus. Será que você tem alguma ideia? Ai, ruim falar e ser outra, mas em 2015 eu trago uma grande amizade dessa época, que foi a Cláudia Rai, que foi minha mãe. Mãe, é verdade. Mas foram pessoas maravilhosas. Eu tenho histórias desse momento da chegada aqui, né? Uma história nova. É, era a sua primeira novela na Globo. Pois é, então eu tenho histórias maravilhosas do quanto eu era devota a todas as pessoas que eu encontrei. E em 2015, eu tinha uma mãe maravilhosa também. Eu não sei se foi, mas eu vou deixar aqui um beijinho para a Julia Lema, que era maravilhosa também. Essa vilã média aí, mas não sei. Mais ou menos. Ó, vamos lá. Vamos ver essa mensagem, porque é uma mensagem linda. Tenho certeza que você vai amar. A gente achou linda a mensagem que ela mandou para você. Vamos ver. A Paola foi minha neta numa novela que foi uma alegria para todos nós. Porque era muito gostosa de fazer, que foi belíssima. Eu era a mãe da Cláudia Rai, que era a mãe da Paola. Sim, ela estava nos dois trabalhos. Ela era minha neta e por neta a gente se derrete. E eu continuei me derretendo pela Paola, pela carreira bonita que ela fez, pela mulher que ela é, pelas posições que ela toma. Enfim, por toda a personalidade que ela construiu. Então, é um prazer enorme poder falar da Paola, que já nasceu linda, continuou linda e vai ficar linda para sempre, que nem as princesas em contos de fala. A gente faz com ela. Paola, querida, tudo, mas tudo de bom para você. Ah, que linda. Obrigada. Você está vendo que eu não posso participar de nenhum programa que tenha perguntas, algum tipo de charada, porque só agora eu entendi. Ela está nos dois trabalhos. Isso! Não era um de cada. Sim, e sorte a minha ter você em dois trabalhos diferentes, me cuidando e sendo essa inspiração. A Irene é maravilhosa. Não tem ideia, a gente fala, parece clichê, mas ela é de um bom humor, ela é inspiradora em todos os sentidos. Divertida. Ela é divertida. E no set, é aquela pessoa que você quer ver o que ela está fazendo, você quer assistir a Irene.